Aquele carro ali da frente, ó, é carteira nova. Deixa eu ver se dá pra... pra me correr pra mostrar. Ah, vou sair já. Aquele carro ali, o emblema é de carteira nova. Todo mundo, quando tira a carteira nova, tem que ir lá, sabe? Ah, ah, viado. Você tem que parar. Ah, meu breque não tá muito bom. Vamos ver se eu pego alguma polícia aqui. Sempre eu erro. Ah, 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 ó, meu breque tá novo. Olha, eu ainda vou brecar, ele não vai brecar. Podia ser homem, meu amor. Nem, nem para. Bom, tá bom, já. Filmou o trem-bala. Já tá. Já tá, já tá. Consegui filmar o trem-bala. Oh, moto barulhenta. Opa, macra. Quase que faz besteira, hein? Rapaz. Vai, 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 vai. Vai que eu tô amendo. Uh. Dá tempo, dá tempo. Esse aqui não é daqui, é chapa daqui. Vem fazer turismo aqui. Isso atrapalha tanto. Molenga. Chuta, cara, aqui dá pra andar 60. Oh, pangaré. O anda 60, eu caí fora daqui. Deve ter passado. Olha aqui. Isso. E eu ia passar, hein? Falou a fechada. Oh, você viu o breque? Tá ruim, ó. Brequei lá. E parou aqui. E aí